Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar um backslide de front no corrimão Cara, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que você, para aprender o backslide, você precisa saber o royal de front E vamos lembrar a postura do royal de front, joelho flexionado, peito para frente E como você pode fazer para mandar esse backslide de front no corrimão? Então, você começa a mandar uns royal, você vai dando royal e vai meio que levantando o pé e voltando o pé de royal Para tentar sentir a levada de como é que é levar o backslide Vale lembrar, no meu pé de novo, o royal não está aqui, o backslide, a postura, você só vai levantar Você vai manter o mesmo equilíbrio, igual o do royal, você só vai levantar, entendeu? Então, você faz isso, dá uns royal e vai levantando o pé Passado isso, que você começou a sentir a levada do backslide Você vai ter que começar a tentar pular e já encaixar de backslide Meu, vem que você pule, bata de royal e já tenta levantar o pé Pule, bata de royal e já tenta levantar o pé Você praticando isso várias vezes, quando você menos perceber Como você já está acostumado com a levada do backslide Você vai pular e vai encaixar esse backslide E aí, você praticou todas essas dicas Não tem outra, vai lá e manda o seu primeiro backslide de front no corrimão Tem a versão grebada também Mesmo a postura, vale lembrar que não é tua mão que busca o pé do grab O teu pé sobe até tua mão E aí é o backslide de front grebado Você vai mandar esse backslide de front grebado Depois que você estiver muito bom no backslide no grab Beleza? E é isso galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street E semana passada não teve vídeo aqui no canal E essa semana eu lancei dois Um terça-feira às 10 da manhã E esse sexta-feira lançando às 10 da manhã de novo Voltando né, eu falei de novo porque eu estou voltando a lançar vídeos às 10 da manhã Mas lembrando que ainda são vídeos semanais Vídeos de sexta-feira às 10 da manhã agora Bora? Porque voltou às 10 da manhã E não deixe de usar o seu cupom de 5%zamba na golroller.com.br Ou chama a gente no WhatsApp para a gente bater um pouco Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.